Bode, Rondônia, falando de política, de gestão de cidades, de cidades sustentáveis, inteligentes e tecnológicas. E agora nós vamos lá para a cidade de Castanheiras. Nós vamos conversar com o prefeito Cícero Godói, ele é do Progressista, está indo para o segundo mandato. E ele é engenheiro agrônomo, foi extensionista da IMATÉ, tem uma história lá em Castanheiras. E, mais do que nunca, isso significa que ele fez um mandato em que foi aprovado pela população lá de Castanheiras. Tanto é que vai agora o segundo mandato. Prefeito, um prazer tê-lo aqui. Os desafios do primeiro mandato já se foram, agora é os desafios dos próximos quatro anos. Muito bom dia, né? Só acompanhando o pódio de Rondônia aí. O desafio é grande, ainda mais para mim que fui calouro na política. Cair como prefeito, meu primeiro mandato eletivo como prefeito. Apesar de ter conhecimento da gestão pública, porque sou funcionário pública há muito tempo, como você disse, sou extensionista rural, engenheiro agrônomo. Só na IMATÉ eu trabalhei mais de 30 anos, isso nos dá um certo conhecimento de vida pública. Mas uma gestão, ela é carregada de fatores que você só consegue identificar estando participando dela. Aí a gente chegou, como disse, calouro na política, os desafios foram muito, a dedicação foi muita, mas tínhamos alguns paradigmas que acabaram sendo quebrados, né? A gestão, eu creio que ela foi satisfatória, tanto que fomos reconduzidos ao cargo. E um fato inédito, Castanheiras, com mais de 30 anos de existência, um prefeito nunca tinha sido reeleito no nosso município. Então o senhor já entra aí, já entra para a história, né? Entra para a história, foi o primeiro prefeito da história a ser reeleito. O senhor falou de quebra de paradigmas lá em Castanheiras, na sua gestão. É claro que o primeiro desafio, o primeiro paradigma seria, você não tinha experiência na política, chegou e aí tem todos aqueles desafios, quebra tudo isso. Mas assim, para a gestão, você tinha experiência de ter sido extensionista da IMATÉ, mas, como você mesmo citou, ser o gestor de uma cidade com saúde, com educação, com estradas, o município é pequeno, mas a economia depende muito dessa questão de investimentos na área rural, na área que atenda os produtores. Os problemas de município pequeno, ele é basicamente os mesmos de município grande, só que nós temos um diferencial, o nosso orçamento também é muito menor, né? Você tem que dosar para que não falte em nenhum lugar, e tem um outro problema. A população fala com você e nem liga para o secretário, o cara tem um problema lá na saúde, o cara liga para o prefeito, tem um problema lá na estrada... Já fala com quem manda, já liga para o prefeito. Eu estou falando, assim, direto, quem acompanha o município pequeno, de perto, sabe o que eu estou falando. O prefeito lá, ele é 24 horas, o telefone dormindo na cabeça da cama, porque o morador, o usuário... Ele quer conversar com o prefeito. Ele fala com o prefeito, ele... Tanto que o meu gabinete lá não tem nem chave, porque a hora que a pessoa chega tem que atender. E eu sempre fui um prefeito muito presente. Eu acho que é interessante o gestor estar presente, atender bem a população, porque o trabalho é importante, mas o atendimento das pessoas, isso é fundamental. Para atender um município pequeno, como você citou, onde o cidadão liga para você porque te conhece, tem essa facilidade de acesso, mas para isso acontecer, é preciso que haja apoios, né? Apoios do governo do estado, de repente, parcerias com os prefeitos próximos, com a Câmara de Vereadores. Como é que é essas parcerias aí com esses outros gestores? Olha, com o governo do estado, eu tenho, assim, uma aproximação com o governo do estado. Agora, na campanha, eu não pude estar com o governo, porque ele estava em outro partido, e o partido dele estava apoiando outro candidato, mas isso não me deixa milindrado. Já procurei o governo depois disso, as portas continuam abertas, né? Então, a gente teve essa parceria também com alguns deputados, que são muitos parceiros nossos ali, e eu posso citar alguns aqui, eu tenho ali o Zinho Guébel, que inclusive esteve na minha campanha, né? Um guerreiro em campanhas ali, deputado Pedro Fernandes, que nos ajudou lá. Sim, uma infinidade de deputados, se eu vou citar nomes aqui, eu acabo sendo até injusto com alguns, né? Mas vários deputados, deputado Lúcio Moschini também, que teve outro partido, que é da cultura lá, mas nem por isso deixou de ser parceiro do governo de Castanheiras. Quando eles apoiam, a gente fala de recursos, de emendas parlamentares, tanto da Assembleia, de repente até emendas federais lá. Essas emendas, elas estão chegando em que setor do município? Olha, tem emendas, a saúde hoje é o mais fácil de conseguir emendas, porque tem as emendas impositivas. Então, a maior parte das emendas seriam a ter saúde, mas também tem aquelas direcionadas para a agricultura, como eu disse que hoje, nossa economia lá, ela é baseada no setor primário. Isso vem para compra de equipamentos, de máquinas? Compra de máquinas, até calcário, até investimento para a questão de calcário e distribuição gratuita para a população, a gente conseguiu lá, através de emendas do depósito Pedro Fernandes e do Italuizinho Guébel. Foram mais de 250 toneladas de calcário adquiridas e distribuídas de forma gratuita para as famílias lá. Um detalhe interessante para Castanheiras, embora seja um município pequeno, mas a cidade que está sendo rodeada ali pela soja, a soja já está chegando naquela região, o senhor acha que isso vai, de alguma forma, impactar o comércio, a questão da gestão do município? Desenvolve de alguma maneira. Eu acho que as grandes culturas chegando, é o caso da soja, do milho, que são plantas que sucedem, você planta uma, ele põe, planta outra, ela acaba movimentando bastante a economia local. Apesar de que, no nosso caso, nós temos ainda uma cadeia produtiva incompleta. Por exemplo, o produtor, ele traz até o óleo diesel de outros lugares, a semente, o adubo, então acaba que os insumos de produção acabam vindo de fora. Então o impacto não é tão significativo no município, mas de qualquer forma, movimenta-se muito, é visível, muda as características do município. E, estatisticamente, também isso é bom. O governo do estado, em vários municípios, são 52 municípios, e grande parte deles receberam aquele Tchau Poeira, o projeto do governo que asfaltou grande parte das cidades pelo estado afora. Esse projeto chegou lá em Castanheiras? Pois é, o Tchau Poeira chegou em Castanheiras. Foi feita a licitação, porém o governo não conseguiu executar, porque a empresa que ganhou essa licitação era uma empresa de fora, acho que do Maranhão, se não me engano. E, por ser um lugar pequeno, a demanda era pequena, acabou a empresa não se interessando em fazer o serviço lá. Mas não foi só Castanheiras, foi Castanheiras, foi Novo Horizonte, acho que foi outros municípios ali próximos, que também tiveram no mesmo lote de licitação, que acabaram ficando de fora. Mas já procurei o governo depois da nossa eleição do dia 6 de outubro, e ele já se propôs que agora, já a partir do início de 2025, vamos retomar aquele projeto para fazer também aquele asfalto que está faltando para concluir a cidade. Castanheiras é quase 100% asfaltado. Tem alguns pontos ainda que faltam, que concluiria com esse Tchau Poeira que vai ser executado agora a partir do janeiro. No próximo mandato, a partir de janeiro. Qual é, na sua visão, pela experiência que você teve do primeiro mandato, qual é a sua visão sobre o grande desafio da sua próxima gestão a partir de janeiro? Olha, eu acho que o grande desafio de um município pequeno é a geração de emprego e renda. Hoje, as famílias que ali moram, elas ficam muito dependentes do setor público ou de serviços no meio urbano ali, ou serviços no meio rural. Então, o problema de geração de emprego e renda é um problema que tem que ser atacado, porque eu acho que é o maior gargalho, não só do meu município, mas dos municípios pequenos do porto meu, do porto do nosso município ali, né? É isso, gerar emprego e renda para que as famílias fiquem mais à vontade no local e não pensem em estar saindo, né? A questão da relação da prefeitura, do prefeito Cícero Godói com a Câmara Municipal, é uma relação boa? Houve uma mudança muito grande lá e isso vai impactar de alguma forma na sua gestão? Olha, eu não posso dizer que a relação Câmara-Prefeitura foi boa, porque não foi. Tivemos grandes embates durante os quatro anos, né? Não culpo ninguém, tem alguns vereadores ali que são muito parceiros, mas, infelizmente, eu trabalhei os quatro anos com minoria na Câmara e trabalhar com minoria é complicado lá com minoria, mas a próxima legislatura ficou muito favorável. Ali em Castanheiras eu tinha o menor grupo político, só três grupos, né? Eu tinha o menor grupo, saí com apenas nove candidatos na minha nominata, mas conseguimos eleger três vereadores direto no meu partido e elegemos vereadores que estavam em outros palanques, mas que nos apoiavam. Elegemos mais duas vereadoras que estavam em outros palanques. Então, hoje eu já entro com cinco vereadores à Câmara. Fora isso, tem mais dois vereadores que foram eleitos em outro palanque, que foram esses secretários meus, que a gente já tem um vínculo, né? Então, hoje eu já tenho a perspectiva de uma Câmara muito mais fácil de trabalhar. Além do que, renovou. Dos que estavam lá, apenas três vereadores foram reeleitos. Prefeito, sei que o senhor tem outros compromissos para a gente encerrar. O tema desse ano do encontro que envolve prefeitos, gestores do Estado, um dos temas é inovação. O senhor falou agora há pouquinho sobre a questão de investir em geração de empregos. O tema desse ano é inovação, né? Como é que o senhor pensa esse tema para a sua próxima gestão, inovação dentro da gestão? Olha, o gestor tem que estar ressignificando a cada dia. Porque aquilo que funcionou, ele tem que ser melhorado. Agora, aquilo que não deu certo, e a gente consegue identificar isso, temos que mudar e inovar. A inovação é o ponto-chave do crescimento. E precisamos crescer, realmente. Precisamos que a nossa renda per capita das famílias melhorem. Precisamos que o nosso comércio melhore, o nosso comércio ainda é fraco. Precisamos que indústrias olhem para o município com o interesse de se instalar ali. Para isso, criar alguma lei que dê esse incentivo para que o empresário tenha esse interesse pelo município. Apesar de que nós temos um contingente de mão de obra até pequeno, mas não podemos deixar parado, porque a nossa população nos confiou isso, a gente não pode decepcioná-los, né? Tem que fazer com que o município avance cada vez mais. Prefeito. Já melhoramos em alguns aspectos, mas temos que melhorar muito mais ainda. É isso aí. A questão, por exemplo, o empresário do Estado ou de fora do Estado, que vê você aqui no Pó de Rondônia, e de repente, se quiser investir lá em Castanheiras, isso é possível? É possível, é possível. Mas como eu disse, hoje em Castanheiras, a nossa economia é baseada no setor primário. Agricultura, pecuária. Hoje nós temos, como já disse no começo, muito milho e soja plantado. O café, né? Vou ouvir cultura de corte, de leite. Essa é a nossa base econômica lá. E temos o comércio que ainda está crescendo, né? É fraco, mas está crescendo. E nós temos quase que a ausência de indústria. Temos alguns do setor badeireiro ali, mas fora isso, não temos mais que isso. Prefeito, parabéns pela sua eleição. Boa sorte, bom trabalho no seu segundo mandato. Obrigado. Eu acho que o político precisa ter sorte e ter muita fé em Deus também, porque sem ele nada acontece, né? Conversei aqui com o prefeito Cícero Godói, é o prefeito lá de Castanheiras. Nós estamos falando aqui no Pó de Rondônia de política, gestão de cidades, cidades sustentáveis, inteligentes e tecnológicas. E aí Obrigado.